Aumenta, Senhor, o fogo do Espírito Santo na minha vida Eu preciso de avivamento na minha vida, na minha casa Vem, Espírito de Deus, sobre a cidade de Ibirité Seja abandonado pelo poder do Espírito Santo Volte e levanta da morte para a vida Volte com o mal Eu quero uma chama dentro em meu coração Quero levar meu povo às nações Volte e levanta da morte para a vida Volte e levanta da morte Eu quero uma chama dentro em meu coração Quero levar meu povo às nações Fogo alto, ao mesmo fogo Glória e poder, sobre a vida Vem, Espírito de Deus, sobre a vida Volte e levanta da morte para a vida Vem, Espírito de Deus, sobre a vida Vem, Espírito de Deus, sobre a vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh If you live on fire I want you to cry I'm dying For the day Ouviente você A pessoa perdeu o dedo Oh, oh Em É meu coração Quero levar Meu fogo É meu coração Como um áudio Ao mesmo Amor Agora Foi É meu amor É meu amor É meu amor É meu amor Ao mesmo Amor É meu amor É meu amor Eu vei Eu vei Eu vei Eu 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 vei Eu vei Tchau. 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 Tchau.